Olá pessoal tudo bem com vocês vamos hoje iniciar a pintura dos nossos bichinhos eu vou começar aqui a pintura olha pela cordinha das cordinhas e aqui ela vem aqui para baixo eu vou levantar e vou começar pintando aqui eu vou encher tudo isso aqui da minha cordinha com mostarda tá aí depois eu volto para colocar um pouco de sépia e pronto tudo preenchido com mostarda agora eu vou pegar um pouquinho de sépia e vou passar aqui assim aqui embaixo eu vou marcar um pouquinho né fazer umas sombras aqui e ali e olha só aqui tem um nozinho eu vou marcar assim e eu vou manchar um pouquinho por aqui eu vou manchar um pouquinho também ao longo da corda é só e agora eu vou pegar o pincel zero e vou continuar com sépia tá essa região aqui eu vou fazer o acabamento com sépia depois que eu pintar tudo aí atrás tá mas essa parte aqui eu já vou deixando ela prontinha então o que é que eu vou fazer nela eu vou fazer assim uns risquinhos como se essa corda já tivesse um tanto que se deteriorando o que é assim ó e tá algo assim bem regular não precisa deixar certinho não ao contrário e alguns lugares você pode deixar mais e mais marcadinho alguns lugares você deixa menos pode deixar em alguns pontos sem essas e esses risquinhos e para todo caso eu vou colocando aqui e em cima da cordinha e também saindo assim por em volta tá bom e pronto e aqui embaixo eu tenho que ter cuidado e o cuidado né aqui em cima é para não ter um excesso de tinta que venha a acabar borrando né umedecendo bastante o biquinho aqui e borrando ele olha só eu coloquei assim detalhezinho bem suave e porque aparece né se alguém levantar aqui tá prontinho até chegar no final mas não precisa ficar muita tinta aí para não acabar e não acabar causando um borrãozinho no biquinho tá certo pronto vou deixar dessa forma e não vai manchar não tem excesso de tinta para manchar eu vou fazer o mesmo com a cordinha do outro lado e desse lado aqui olha essa parte eu não coloquei ainda esses risquinhos né esses pedacinhos da corda arrepiadinhos porque vou pintar ainda meu bichinho aí depois que eu pintar meu bichinho faz esse acabamento aqui já fiz fiz essa parte aqui e o restante só depois de pintar o ursinho eu vou logo começar agora com a pintura desse aqui para essa parte aqui do corpinho do meu bichinho eu vou encher tudo de preto tá aqui aqui só que tudo de preto vou encher logo esse pedacinho do corpo vou fazer pedaço a pedaço preenchido de preto essa região eu vou pegar o branco e vou sair colocando assim uma luminosidade para essa região aqui assim com batidinhas para a gente dar a ideia de que é mais fofinho peludinho não é aquela coisa muito certinho tá certo deixa eu vir aqui vindo para esse lado para cá eu vou trazendo mais o branco a gente vai unir as tintas com batidinhas não passa o pincel não tá não é para emendar tão bem não é para deixar assim meio manchado mesmo pronto para esse lado a gente vem trazendo para cá mas a gente vai respeitando o espaço que vem aqui que não leva tanto a luminosidade pronto deixa eu vim aqui tirar o excesso de branco daí eu vou trazer para cá pronto agora deixa eu marcar um pouco o espaço dessa perninha aqui assim ó se você estava preocupado em borrar sair fora do risquinho sua preocupação acabou aqui entendeu eu estou aqui com o pincel número 8 tinta só de um lado do pincelzinho tinta só de um lado do pincelzinho e venho aqui o branco e o preto e venho trazendo assim e essa parte aqui eu vou deixando assim ó bem regular tá bom a região a região que tem luminosidade eu venho trazendo branco e preto a região que não tem muita luminosidade e eu levo só o preto olha só aqui eu estou colocando branco e com o pincelzinho também sujo de preto aqui deixa eu pegar um pouquinho de preto pronto agora eu vou pegar só preto e venho colocando aqui ó o nosso bichinho é peludinho a parte assim não vai ficar certinho vai ficar meio irregular mesmo os pelinhos deixam tanto irregular pronto deixa eu pegar um pouquinho mais de branco porque eu sei que quando saco secar vai apagar um pouco acentuar um pouquinho mais por aqui essa região e pronto vou deixar essa parte aqui né dessa forma agora eu vou pintar gente o pezinho eu vou encher isso tudo de preto aí você diz assim pronto agora eu vou perder todos os meus risquinhos não não vai perder seus risquinhos a gente faz assim olha a gente vem aqui a gente vai ó enchendo mas vai deixando um pedacinho assim ó pra gente saber onde tem o risquinho tá certo vamos combinar que a gente faz isso aí e faz isso aqui olha só e aqui a gente faz o mesmo tá bom vai deixando o espaçozinho bem fininho bem estreitinho só pra gente saber onde estava o nosso risquinho vou preencher tudo isso e volto então olha gente eu aproveitei já enchi os dois pés agora eu vou trazer aqui luminosidade pra essa região aqui ó vou colocando a minha luminosidade assim com batidinhas né pra já ficar aquela coisa fofinha e regular esse é meu pincel 8 tá venho aqui vou colocando por aqui vou trazendo essa luminosidade aqui pra cima deixa eu puxar um pouco aqui e essa parte aqui de dentro ó eu não vou deixar assim pra se deixar irregular não se você quiser você pode fazer só assim ó fazer uma luminosidade de separação do espaço aqui pra essa parte aqui eu vou colocar a luminosidade ao contrário pro lado de fora e vou fazer o mesmo com deixa eu pegar um pincelzinho menor fazer o mesmo com essa parte dos dedinhos correspondente aos dedinhos deixa eu passar aqui puxando para cá fazer o contorno aqui direitinho e nessa região aqui de cima eu vou trazer parte de fora igual eu fiz aqui tá bom deixa eu só arrumar aqui com o preto pronto aqui eu vou colocar também pra o lado de fora deixa eu puxar aqui e vou colocar aqui e vou colocar aqui também bom percebe né que é bem tranquilo de ser feito eu vou fazer esse outro pezinho do mesmo jeito tá e volto então pra gente ver deixa eu colocar aqui um pouquinho de luminosidade pra gente ver como vai ficar aqui assim aqui deixa eu espalhar um pouco isso aqui e aqui eu vou colocar um pouquinho também pronto agora eu vou fazer o mesmo com o outro pezinho agora terminado né toda essa parte dos pezinhos o restante assim um arrepiadinho né não vou deixar assim tão certinho mas esse arrepiadinho eu vou fazer depois de pintar esse restante essa parte aqui isso aqui eu vou agora pintar essa parte toda com branco tudo tudo daqui será com branco tá bom eu vou encher e volto pra gente detalhar um pouco olha só gente eu nem me dei o trabalho né de preencher tudo direitinho por aqui porque essa parte aqui de baixo eu vou fazer o acabamento com cinza é uma região né de sombra então eu vou colocar o cinza se unindo a esse branco se misturando a esse branco olha só aqui por aqui pode colocar assim excessozinho e deixar manchadinho veja que eu não tô fazendo boa emenda tá tô colocando assim tô vindo com umas batidinhas deixando manchadinho vou fazer isso por toda essa região aqui de encontro com esse pezinho olha se você na sua casa achar mais fácil pintar primeiro o que tá lá atrás pra depois pintar esse pezinho também fica bom viu eu tô pintando já diretamente eu não tô muito preocupada com isso mas você aí vai ver na sua casa qual é a forma melhor de você tá desenvolvendo aí o seu trabalhinho tá deixa eu colocar aqui uma porção maior vim distribuindo sempre com essas batidinhas não tá pronto o pezinho ainda né eu vou vir com o preto ainda fazendo um acabamento aqui em cima mas antes de eu fazer esse acabamento eu vou fazer pintar aliás a madeirinha aí esse tronco que tá amarrado por essa corda pra formar esse balanço aqui pronto deixar assim bem escurinho e manchadinho tá certo agora eu vou encher isso aqui olha de siena natural todo o tronquinho eu vou encher aqui com o siena natural bom gente preenchi um todo agora eu vou pegar aqui um pouco de terra queimada e vou passar aqui essa quebra que tem né essa rachadura que tem nessa madeira olha eu vou escurecer com terra queimada aí eu vou trazendo aqui esse risquinho vai seguir aqui ó eu vou marcar um pouco fazer umas sombras um risquinho nessa madeira enfim eu vou manchar um pouco tudo isso com terra queimada tá essa parte aqui de baixo eu vou deixar mais escurinha é uma região de sombra mesmo né aqui ó vou passar o terra queimada fazendo bem esse contorno aqui ó aqui pronto e claro vou escurecer um pouco porque é uma região que não consegue receber muita luminosidade aqui embaixo vou colocar terra queimada vou trazendo aqui pra cima arriscando eu vou deixar aqui a sombra mais marcadinha pra esse lado pronto mas deixa eu marcar um pouco assim alguns pontinhos mais riscado risco mais forte mesmo agora aqui olha só vou passar aqui o terra queimada aqui embaixo bem marcado vou puxar assim um pouco e essa parte aqui de baixo eu também vou passar a terra queimada olha só deixa eu trazer por aqui assim entortei um pouquinho agora tem que corrigir esse aqui é uma flanela tá gente esse tecido é aquele tecido bem macio bem eu acho ele muito bom de pintar tecido flanela deixa a pintura bonita ele é um tecido muito agradável pra esfumaçado pra prender mesmo a tinta pra tinta penetrar direitinho muito bom gosto muito de pintar esse tecido esse tipo de tecido é um dos tecidos que tem assim mais fáceis da gente tá desenvolvendo um trabalho fazendo uma pinturinha e o interessante é que ele é fácil de se pintar tanto do lado fofinho quanto do avesso né o outro lado aqui ó puxei aqui um pouquinho olha porque eu quero fazer esse pedacinho aqui com vocês aqui deixa eu marcar um pouquinho aqui e aqui também assim olha fica um tanto emendado tá mas não liga não que a gente vai pegar o pincel zero e vai fazer uns contorninhos aqui lembra que esse essas quebras como eu disse essas rachadurinhas eu preenchi lá do outro lado com terra queimada aqui eu vou preencher também com ele aqui 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 tem mais uma aqui ó vou passar assim por aqui deixa eu passar deixa eu puxar assim aqui eu vou fazer o contorninho essa parte aqui de fora assim e vou né puxar uns risquinhos assim pronto agora eu vou precisar do pincel zero pra gente contornar um pouquinho aqui olha o contorninho vai deixar bem separado deixa muito melhor esse acabamento aqui 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 assim por aqui por essa região aqui ó vou fazer assim o contorninho o contorninho mais irregular tá gente que assim ó aqui e por aqui também pode fazer alguns risquinhos assim e aqui eu vou trazer ó como se fosse uma continuação bem marcadinha aqui também pronto pra esse lado tá bom agora eu vou vir aqui nessa parte de baixo aqui ali ó eu coloco um contorninho e pra o outro lado eu vou fazer a mesma coisa vamos lá dar uma olhadinha deixa eu puxar um pouquinho vocês pra cá aqui eu vou fazer o contorninho aqui eu vou contornar aqui vou contornar pra essa região aqui contorno grosseiro mas tem problema não que porque eu preciso de uma sombra aqui bem marcada tá trazer o contorninho por aqui aqui dentro que é a continuidade eu vou passar esse contorninho por aqui também e aqui nessa região eu vou fazer irregular igual fiz do outro lado lembra? aqui aqui ó irregular aqui ó irregular pronto agora eu vou continuar né fazendo o acabamento da cordinha eu não vou colocar luminosidade por aqui mas eu vou fazer lembra que eu disse que ia fazer o acabamento da cordinha depois pronto aí eu venho né fazendo risquinhos por aqui é muito escuro quase não dá pra ver exato quase mas dá então vamos fazer tá aqui assim aqui aqui o mesmo trabalho que a gente fez lá em cima a gente vai sair fazendo por aqui tá bom por aqui por aqui aqui assim aqui eu vou colocar o contorno bem marcadinho e vou fazer o mesmo na cordinha do outro lado eu vou fazer também gente o acabamento aqui né do pezinho lembra que eu ia fazer né deixar irregulado naquela ideia de peludinho pronto vou fazer olha só isso aqui é um pincel número 4 tá pinta assim ó só na quininha do pincel e eu vou vir aqui pros dedinhos eu vou deixando menos irregular embora também deixe mais um tantinho menos pra essa região aqui eu vou deixar bem irregular mesmo aqui pronto pra esse pezinho já tá bom agora vamos ao outro aqui aqui vai se diminuindo aqui vai aumentando e aqui mesma deixa eu trazer pra cá pronto os pés estão prontinhos eles vão ficar desse jeito essa madeirinha cordinha tudo prontinho agora vamos continuar com o nosso bichinho eu vou encher eu vou encher olha só isso aqui isso aqui isso aqui tudo compreendo tá bom e volto pra gente dar talhada aqui gente duas observações né eu cobrei tudo você pode se sentir um pouco perdido onde tinha aqueles risquinhos se for o caso você pinta assim lembra como pintamos os pés que a gente saiu deixando assim uma separaçãozinha no lugar dos risquinhos pronto você pode estar pintando assim se você achar que vai ter alguma dificuldade e outra coisa eu saí já pintando deixando tudo irregular em volta tá vendo eu já deixei os pelinhos razoavelmente é aparecendo vamos assim dizer né aqui eu vou vir com um pouco de branco vou trazer um pouco de luminosidade pra essa região aqui eu vou colocar tinha um detalhezinho aqui assim na patinha aqui tinha uma bolinha aqui tinha outra e aqui tinha outra pronto vou deixá-las assim deixa eu marcar um pouco mais essa região daqui e deixe eu trazer um pouco de luz para cá pronto aqui aqui e aqui e deixa eu limpar aqui meu pincel aqui eu vou escurecer um pouquinho pegar aqui preto eu vou escurecer um pouquinho gente aqui ó tá o encontro com a cabecinha essa aqui é uma parte de sombra que a gente não precisa trazer muito branco pra cá viu pronto pode deixar dessa forma pra orelhinha então eu vou vir com um pouquinho aqui de branco olha aqui assim lembra que tem um detalhezinho aqui na parte de dentro da orelha pronto deixa eu vir aqui com o branco colocando luz pra essa região que fica na parte de fora e a parte mais profunda eu vou deixar dessa forma viu aqui deixa eu pegar um pouco de preto e vou reforçar aqui a parte de dentro os perninhos e então vamos pro outro lado mesmo processo vou diminuir a luminosidade aqui e ela será mais acentuada pra essa região aqui pronto cadê o preto pronto deixar orelhinha dessa forma agora eu vou pintar olha isso aqui isso é o preto que eu preciso aqui aqui tudo isso aqui é com preto tudo eu vou pintar e volto pra gente detalhar pronto tudo preenchido eu preciso de um acabamento pegar logo branco pra eu fazer o acabamento aqui sujeirinha de preto e um pouquinho de branco e venho fazendo nesse acabamento aqui pra essa região aqui também né peludinho aqui assim pronto irregular e vou seguindo com o preto mesmo olha só e esse preto ele vai começar a cair por aqui por cima eu já deixei né aqui um tanto irregular mas eu vou dar continuidade até chegar aqui no final aqui eu vou ter o cuidado de deixar né uma separação aqui do corpinho e do pezinho aqui pronto agora aqui gente eu vou pegar um pouco de branco eu venho subindo por aqui ó essa irregularidade e eu venho seguindo tá olha só faço uma deixo uma luminosidade aqui tá bom aqui eu lembro que desci assim ó por aqui pisquinho pra esse lugar aqui ó eu vou colocar o preto trazendo trazendo um pouquinho mais de branco aqui deixa eu pegar o pincelzinho maior ele tem o pelo mais macio tá melhor de eu trabalhar aqui pronto que eu só vou espalhar pra deixar a luminosidade eu vou trazer assim uma luminosidade bem marcada pra essa região aqui ó bem central é aquela luminosidade mais manchada tá bom será longa mas um tanto mais manchadinha porque lembrando que são pelinhos né aqui assim aqui nós tínhamos deixa eu trazer um pouco pra cá nós tínhamos uma bolinha nós tínhamos duas e tínhamos três um, dois, três e um grande aqui não era isso? bem grande deixa eu marcar assim e ainda vou colocar uma marquinha aqui em cima deixa eu pegar o menor pra colocar essa marquinha pra tudo não se emendar demais pra muito deixa assim e aqui eu vou marcar melhor isso aqui mas eu vou deixar assim meio misturado meio sumido mesmo tá bom? agora pegar o meu pincelzinho grande novamente esse pincel grande esse pincel pequeno é um pincel número oito e um pincel número quatro tá certo? pronto aqui eu vou descer luminosidade e vou trazendo por aqui ó trazer por aqui afora a patinha vai ficar meio voltada pra cá só que eu tô observando uma coisa aqui o bichinho tá de cabeça pra baixo e eu tô fazendo aqui uma coisinha ao contrário então eu vou corrigir vocês vão entender que tá errado que eu fiz errado olha só não é para cá é para cá que o dedinho fica é assim agora está certo aqui tem essa bolinha aqui tenho essa bolinha aqui que eu vou deixar ela mais definida isso e aqui também vou deixar mais definida pronto descer um pouquinho aqui e vou passar um pretinho aqui um pretinho aqui separação pedrinho e um pretinho aqui também pronto agora tá bom no pezinho a minha patinha né bom gente toda essa região será apenas isso tá esses bichinhos eles são assim bem rápida bonita algo bem prático eu acho então deixa eu pegar aqui um pouquinho mais de branco e fazer assim deixar aqui mais mais separadinho pra cá pra cá pronto pra pintura da cabecinha eu vou separar aqui o cinza e o branco eu vou começar essa parte aqui de baixo usando cinza por que cinza porque é um lado que tá voltado assim bem pro chão né não chega muita luminosidade e uma observação olha só eu vou deixando assim ó tá vendo já todo irregular vou preenchendo aqui mas eu vou deixando bem irregular aqui depois eu puxo esses pelinhos mais arrepiadinhos por enquanto eu vou deixando assim mais manchadinho meio esfumaçado tá bom e venho seguindo essa região aqui todinha eu vou sair colocando cinza mesmo aqui não cresce muito cinza não tá a gente logo vai emendar aqui o branco é só pra gente já deixar assim mais escuro mesmo se você preferir você pode estar colocando aqui o cinza chumbo em cima do branco depois pinta tudo de branco depois vem com o cinza chumbo e sai escurecendo então com um pouco de preto eu já vou deixando assim se depois precisar escurecer mais alguns pontinhos a gente escurece mas para todo caso eu já quero ir deixando o meu assim com essa sombra venho agora com o branco e vou né juntando isso aqui vou manchando não vou fazer uma emenda muito certinha não precisa não é são espelhinhos né então a gente pode deixar manchadinho mesmo por aqui vou distribuindo o branco primeiro eu vou me preocupar com a parte emenda embora seja manchadinho mas eu quero logo fazer essa parte aqui da emenda deixa eu pegar um pouquinho mais do cinza e vim aqui ajudando tá vendo já ficou assim uma parte bem escurinha eu vou passar o cinza aqui também aqui é uma região que tem bastante sombra essa parte aqui é o preto não precisa pintar em cima e venho seguindo aqui com o branco porque o cinza ele está correspondendo né a o pelinho branco do nosso bichinho viu o restante o que é preto vai ser com preto mesmo puxar aqui um pouco mais do cinza e agora só o branco mesmo pelo menos para essa parte aqui mais alta da cabecinha aqui só preenchimento preenchimento bem tranquilo aqui mas tem um pedacinho que eu ainda vou colocar o cinza que é nessa parte aqui alta do focinho deixa eu descer o branco aqui vem trazendo o branquinho aqui puro essa região aqui olha eu vou colocar o cinza deixa eu fazer aqui o ladinho lateral e vou puxar o cinza também trazendo para cá a gente vai deixando assim manchadinho e vamos seguindo por aqui com o branco e todo todo esse restante gente eu vou encher tá com o branco eu só não vou colocar branco aqui ó sabe aquela parte que tem uma sombra mais marcadinha pronto e regular aqui né vou trazer o cinza por aqui também aliás aqui não aqui é preto já vou ir colocando invadindo o espaço do aqui o branquinho vamos emendar manchadinho tá bom e vamos seguir todo o restante agora com o branco vamos deixar o espaço do preto isso aqui não precisa pintar de cinza fui eu que errei pronto agora eu terminei o preenchimento eu vou vir aqui gente olha pintando tudo isso de preto isso aqui também tudo 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 os olhos eu vou deixar tá certo mas tudo isso aqui eu vou preencher com preto essa parte aqui eu venho preenchendo assim deixando riscadinho tá certo venho fazendo o preenchimento e vou deixando ele todo riscadinho assim ó aqui já pra cima do branco viu vamos lembrando que são pelinhos então a gente pode ir deixando dessa forma vou preencher tudo e volto pra gente continuar tudo preenchido eu vou vir aqui ó no narizinho um pouquinho de branco e vou passar aqui vou esfumaçar esse branco aqui em cima e vou pegar um pouquinho de branco colocar um brilhinho essa região aqui das bochechinhas aqui assim também eu vou deixar um pouquinho irregular eu vou fazer isso com o pincel zero aqui ó eu vou também deixar um pouco irregular aqui embaixo também você pode sair melhorando os cantinhos que você quiser com o pincelzinho zero tá e aqui ó depois que secar um pouco deixa eu pegar aqui meu pincelzinho chato depois de secar um pouco eu vou sair manchando também assim pra que o branco apareça melhor por aqui pelo espaço onde eu coloquei né o branco pra que ele pareça não pareça tão liso não tá uma pintura assim tão lisinha tá bom olha só não tá seco de tudo mas a gente já vê né uma diferença não tá aquela carinha mais lisinha do jeito que estava antes como se não fosse pelinho não fossem pelinhos não fosse coberto se não tivesse coberto de pelas por toda parte tá pronto essa região aqui pode deixar também olha um pouquinho irregular aqui pra cima dessa parte de baixo do narizinho do jeito que você pode manchar com o branco pra cima do preto preto pode ser manchado pra cima do branco não importa a tinta que você esteja usando deixa que fique assim irregular tá certo eu vou arrumar logo isso aqui pegar o cinza acabar não esquecendo aqui eu vou pegar o cinza e vou puxar os pelinhos mais formados aqui deixa eu puxar aqui um maior deixa eu deitar um pouquinho aqui alguns pronto que tá bom e outra coisinha se você achar que tá emendando muito aqui você pode vir com cinza não precisa ou branco não tá com cinza olha você faz uns pelinhos e melhora né essa separação aqui tá bom deixa eu trazer até aqui embaixo pronto pronto agora eu vou vir com branco e vou encher essa parte e essa parte aqui só essa parte aqui de fora encher tudo isso aqui com branco e pronto agora gente eu vou pintar essa parte aqui eu vou encher com sépia só que tudo tudo eu vou encher com sépia esse cantinho aqui embaixo encontro né aqui eu vou passar né um pouquinho do preto eu vou passar um pouquinho do preto e com o pincelzinho zero mesmo eu vou puxar ele um pouquinho assim pra cima viu você pode tá colocando aí o cinza eu tô aqui com o preto eu vou colocar ele mesmo e deixa eu puxar aqui um pouquinho esse aqui pra cima e aqui também né já assim escurinho pronto agora eu vou preencher isso aqui com sépia e volto pra gente detalhar eu vou passar logo um contorninho aqui com o preto aqui deixar bem marcadinho tô com medo de borrar aqui tem bastante tenta aqui deixa eu fazer esse contorninho aqui eu vou contornar também embora esteja pintado com o preto mas eu não vou deixar de contornar arrumando aqui eu vou contornar os dois né mesmo jeito só o contorninho eu vou passar um pouco de branco aqui e aqui fiz o contorninho agora eu tô espalhando branco nessa região olha a parte de cima você deixa assim mais clarinha tá e essa parte ainda aqui pra baixo você deixa mais escurinho mesmo viu aqui ó pronto vou vir com o preto mas eu vou pegar um cabo de pincel deixa eu pegar um cabo de pincel que seja mais larguinho pra eu colocar aqui deixa eu pegar mais preto e vou espalhar um pouco mais e vou colocar pra esse também pronto deixa eu aumentar um pouquinho agora com o pincel zero vou arrumar um pouco tem alguma coisinha aqui deixa eu colocar pra cá tentar deixar mais redondinho aqui também deixa eu puxar um pouquinho mais aqui crescendo mais um pouquinho e arredondando um pouquinho mais pronto agora deixa eu pegar branco colocar um pinguinho aqui e vou colocar um bem maior aqui vou fazer o mesmo aqui um pinguinho aqui e um bem maior aqui vou deixar o olho do meu bichinho dessa forma pra hoje gente eu vou pintar só o nosso pandinha porque você pode estar fazendo em sua casa o balancinho só com um bichinho ou com outro aquele que você gosta mais ou está fazendo assim os dois para todo caso hoje eu vou pintar o pandinha e logo mais eu volto pra gente fazer a pintura desse outro ursinho beijos pessoal e até o próximo vídeo tchau